Fala, fala Legofans! Como estão vocês? Tudo jóia? Hoje vou fazer mais um unboxing pra vocês, mas antes de começar não se esqueçam de carimbar aquele joinha e se inscrever no canal. Então, bora lá gente! Hoje, o unboxing tá aqui, já até abriu o pacote, tem uma minifigure aqui, que é nada mais, nada menos que a minifigure mais legal e uma das mais raras de todas as séries de minifigures já lançadas até hoje. Provavelmente ela tá entre as mais caras de todas, viu gente? Então merece o joinha aí. Eu já vou avisar aqui que eu já tinha ela, acabei comprando outra porque eu acho ela muito bacana. Então, bora com a tesourinha. Cortar aqui no cantinho aqui pra não ter perigo de acertar ela, né? Vamos jogar ela aqui no cantinho. E... Tchan-na-na-na! Que minifigure é ela? Ele mesmo! O palhacinho da série 1! Olha que bacana que ele é! É uma das minhas minifigures favoritas. Por isso, eu comprei outra repetida. Ela é muito rara, muito difícil de achar. Eu acredito que em questão de valores de todas as séries, ela deve estar entre a primeira ou a segunda. Claro, tirando o Mr. Gold, né gente? O Mr. Gold aí é a minifigure mais rara. Mas, tirando o Mr. Gold, eu acredito que seja essa. Ela é bem bacana. Vou tirar até o cabelinho aqui pra vocês verem. É o palhacinho da série 1. Vem com uma cornetinha aqui na mão. Bem bacana a roupinha dele. Vem com uma gravatinha. Olha que bacana. Calcinha rasgada. E é isso aí, galera. Quem gostou, carimba aquele joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Um grande abraço a todo mundo, hein?